A paz do Senhor Jesus, povo de Deus A paz do Senhor Jesus, família Estamos aqui mais de uma vez No cantinho da bênção para adorarmos ao Senhor Jesus Com mais um louvor da arpa cristã Nesta feita é o de número 208 Que tem por título Venha Cristo E hoje, neste momento, não estou sozinha Estou com minha esposa Duceni Glória a Deus Com as minhas netinhas A Sara e a Emanuele Vamos adorar o nome do Senhor Jesus? Sim Então vamos Música 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 Hoje queres te entregar pra ver o Cristo Ó cansado e te ligado Para aquele que no qual notar foi Cristo Agradecemos nossa curva, nosso amor Venha Cristo Venha Cristo Que te chama com amor celestial Venha Cristo Venha Cristo Pois Jesus é o rocheiro criminal Pois Jesus é o rocheiro criminal Se queres viver a liberdade Que tem boca e tem contexto Que tem contra o Senhor Jesus Receber no coração da santidade Pelo sonho que derramado na cruz Venha Cristo Venha Cristo Que te chama com amor celestial Venha Cristo, venha Cristo Pois Jesus é o rocheiro criminal Ele quer dizer que o cara faz e o cara Que o mundo não se pode alisar Venha Cristo, quem te salva, quem te sinta Onde pode descar, faz o vento voltar Venha Cristo, venha Cristo Quem te chama com amor celestial Venha Cristo, venha Cristo Pois Jesus é o rocheiro criminal Hoje quero ser anunciado, venha Cristo Venha Cristo, venha Cristo Que te chama com amor celestial Venha Cristo, venha Cristo Pois Jesus é o rocheiro criminal Venha Cristo, venha Cristo Venha Cristo, venha Cristo Pois Jesus é o rocheiro criminal Glória a Deus Glória a Deus E aí E aí E aí E aí